e essa vez eu tô com um legzinho aqui, mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês de primeiramente, duas armadilhas e corrigindo um erro. Um erro naquela porra 2x2 que eu fiz, naquela porra super compacta. E depois eu vou mostrar essa outra armadilha aqui. Bom, eu vou mostrar um erro pra vocês aqui. Aqui é o seguinte, eu coloquei duas redstones, ali naquele canto, no meio e no outro canto. Ficou assim, ó. Peraí, eu tô meio confuso aqui, peraí. É isso mesmo. Um probleminha que aconteceu nessa porta, um probleminha que aconteceu nessa porta foi o seguinte. Ela ficou feia, por causa da alavanca. Que você fecha aqui. Você fecha a porta aqui. Ué. Pior ainda, tá vendo? Você fecha a porta aqui. Aí fica esse buraco aqui, ó. Então, eu resolvi fazer um negócio aqui, ó. Peraí, eu decidi fazer isso aqui. Você bota o bloco até aqui. Puxa a redstone. E põe a alavanca. Ficou assim. E a mesma coisa pra esse lado. Esse lado aqui é só você fechar aqui. Puxa a redstone do mesmo lado que ela tá lá. Pra não ficar com bug. E pronto. É lembrando que se você fechou a porta desse lado, não adianta que ele abri por esse. E a mesma coisa pro lado contrário. Por exemplo, se você não quer que ninguém entre na sua casa, se você fechar aqui do lado de fora, o redstone vai ficar tentando abrir e fechar. E se ele deixar a alavanca assim, aqui também não adianta. Se tiver assim. Aí se é só você fazer assim. Corrigiu do bug, é isso aí. Partiu para a próxima armadilha. A próxima armadilha, você vai ter que cavar um buraco bem grande. E vai precisar de... Não é uma armadilha. É uma armadilha para mobs. Ela pode ser compacta, mas não é muito boa, porque às vezes o mob não cai nela. Você vai precisar de uma areia, uma TNT e uma placa de pressão. Antes de começar a armadilha, eu queria agradecer para o Vinicius, um amigo meu do Skype, não é o Vinicius 13. Mas é que nem mostrou essa armadilha e valeu. Então, para fazer ela, você vai ter que soltar um e colocar a TNT lá embaixo. Assim. Daí você pega areia ou cascalho e põe aqui e aqui uma placa de pressão. Eu vou fazer o teste aqui com um esqueleto. O que vai aparecer primeiro que eu pego, hein? Aqui, ó, o zumbi. O teste... Olha lá. Ele cai quando cair... Bom... Por que acontece isso? Isso porque todo mundo sabe que uma areia não fica parada no ar. Por exemplo, se eu colocar a areia aqui, ela cai. E a TNT, quando ela ativa, ela cai também. Quando a TNT fica ativa, ela cai, que nem areia. Aí a TNT vai estar segurando. A TNT vai estar segurando... Peraí. A TNT vai estar segurando a areia. E quando a TNT ficar ativa, por causa dessa paga de pressão, o que vai acontecer? O mob vai cair, porque não tem... Porque é óbvio, porque vai cair. E quando chega lá embaixo, a TNT vai esperar um pouquinho pra explodir. E vai matar todo mundo. Eu vou ainda fazer um teste comigo. Entendeu? Ele cai. Quando cai aqui... Bum. Acabou. Essa é a armadilha. A próxima armadilha... É uma outra armadilha para mobs. Que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que marcar o meio. Colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quando fosse uma setinha de videogame. E pegar pistons. Sem slime. Colocar... Aí. Daí você vai colocar aqui uma placa de pressão. Um bloco em cima dela. E outro bloco em cima. E você quebra esse. Vai ficar assim. Aí quando o mob vir aqui... Ele vai ficar preso. Não vai ter como ele sair. Ele só sai quebrando aqui. Um mob não vai quebrar. E você vem lá e mata ele. Fazendo o teste. Olha lá. Ele não vai conseguir sair daí. Você pode dar um monte de trabalho. Ele não vai sair. Ele só sai. Se quebrar aqui. E ele vai apurar. Sai rapaz. Sai. Sai. Bom... Por enquanto eu só tenho esse tipo de armadilha. Por enquanto. Mas eu vou fazer daqui a pouco. Mais algumas. Eu só preciso de lembrar Ah, essa daqui é aquela Da mineração Que quando a pessoa quebrar aqui, ela vai cair Eu fiz uma alteração nela Que eu não fiz ainda Mas eu vou fazer agora, agora É só, aqui Quando a pessoa quebrar ali Vai abrir quatro blocos E a pessoa pode quebrar daqui Ou seja, se ela quebrar daqui, ela não vai cair Vou ter que colocar uma iluminação aqui Porque tá spawnando um mob pra caraca Aí eu vou colocar três blocos lá Pra pessoa cair na armadilha E, olha lá, quando eu abrir lá A pessoa não poder escapar da armadilha Pronto Próximo tutorial eu venho com essa armadilha aqui Agora Peraí, barra, time, set É A próxima armadilha Deixa eu ver Eu vou dar um pause aqui E eu vou lembrar da próxima armadilha Bom, eu não vou fazer armadilha, não Eu vou fazer um canhão Eu vou fazer bem longe aí Pra não atingir meu Minhas invenções, né O canhão Foi eu que inventei ele Se alguém já fez ele, me desculpe Eu não vi Me desculpe mesmo O canhão você vai ter que cavar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ou oito Vou colocar oito Eu tomei dele hoje, hein Oito E vai colocar obsidian Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E vai colocar aqui também Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui 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 E aqui também Pô, caramba Bota aqui também Pra não ter problema de explosões E Quando você fizer isso Você vai quebrar Aqui E mesmo coisa desse lado Vai ficar Como se fosse uma Ahn Hum Vai ficar assim Daí você vai quebrar aqui Aqui Vai fechar a parede Quando chegar aqui Você também vai ter que fazer aqui 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 Sobe aqui Fecha aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui E aqui Daí você vai subir De altura Cinco blocos Deixa eu ver se deu cinco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco Cinco blocos Acho que já tá bom Um, dois, três, quatro 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 Bom, quando eu terminar de fazer isso aqui, você vai pegar repetidores de redtone, vai colocar aqui, vai soltar um, colocar, soltar um, colocar, soltar um, colocar, soltar um, coloca, e aqui, nossa, você coloca um aqui, nesse um você vai ter, aqui na verdade devia ser nove blocos, só que eu fiz errado, você coloca aqui, 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 e quebra essa parede aqui, abre de um a mais aqui, né, e abre mais um bloco. O que eu fiz aqui, meu Deus, um, dois, três, quatro, cinco. Aí você vai ter que fazer aqui, 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 e aqui fecha a parede, só que aí você vai ter que fechar aqui também, ó, aqui, 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 até lá. Após ter ficado assim, você vai pegar redtone, e se você quiser, pode colocar aqui, 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 vai poder ativar todos os TNTs que vai ficar aqui. No meu caso, eu não vou querer fazer isso, porque eu quero um negócio mais doidão. Daí você vai ligar uma redtone em cada, em cada repetidor. Gente, eu tô muito doidão hoje. Nossa, desculpa. Em cada repetidor você liga uma redtone. Não, duas. E vai ter que ligar elas entre si. Formando isso. Depois disso, você vai ter que puxar. Uai. Se vocês estão ouvindo um barulho estranho, não se preocupem. Daí você vai ter que pegar da segunda, contando de lá, e vai ter que pegar uma pra cá. Ou mais. Se quiser, tá ligando repetidores, mas eu vou ligar até aqui só. E você confere aqui, com uma tocha, com uma alavanca, se tá até acendendo tudo. Daí você pega lá uma alavanca, põe aqui. Tá acendendo, beleza? Daí você entra aqui. Pega a TNT. E coloca assim, dessa forma. É importante que eu não fique nenhum buraco sem. Porque senão vai dar muito errado, você pode até morrer. Se vocês tiverem, não sou da vivência, né? Porque eu tô aqui no criativo, não vou ver. Daí você vai deixar um pra cá. Não pode colocar daqui assim, só vai dar errado. Daí é só você... Daí é só você... Acender, e apagar de novo. Olhar. E ele vai lançar esses TNTs aí pra cima. Como vocês viram, algumas TNTs vieram pro lado. Pra lá... Pra lá... Ali é não. Só foi pra cá. Por quê? Porque... Aqui tem um bloco a mais. Que não foi ativo. Ou seja, você pode pegar o obsidian e fechar aqui pra pressionar mais uma TNT. Porque aqui tem um repetidor ligando aqui. Porém, aqui a TNT não ativa. Então você fecha aquele lado lá. E vai fazer o seguinte. Vamos mudar agora o bolo. Nós vamos mudar todas as TNTs. TNTs. Ligando uma redstone aqui e puxando pra cá. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui. E você vai fazer o... Tem TNT lá, então eu não vou testar não. Daí você vai... Puxar, então eu vou fazer aqui. Colocando duas camadas de TNTs assim. Daí você vai pegar. Vai puxar uma. Uma. Vai levantar uma aqui. E o outro ele vai fechar aqui. Né? Daí você fecha. Deixa assim. E você vai ver como é que o efeito vai ser bem contrário. Contrário não, vai ser bem melhor. É não. Todos foram para os autos. Fazendo um temendo strong bonito. Lembrando. Faz a TNT. Duas camadas de TNT. Uma. A segunda. A segunda. Levanta. Um. Dois. Vem fechando aqui. Chegou aqui. Dois. E tá pronto. Vou levantar um pouquinho pra gente ver longe. Ó. Viu? Vai ficar desse jeito aí. Se você quiser aumentar. É só indo pra lá assim. E. Eu não sei se por hoje é só. Não sei se o vídeo tá muito grande. Eu não cronometei. Eu imagino que já teve muito grande. Eu não sei se o vídeo tá muito bom. E se vocês quiserem meus tutoriais. Mais tutoriais de Minecraft. Ou querem que eu pare de gravar de Minecraft. Porque eu começo a gravar de outro jogo. Eu vou falar. Eu vou ver. O jogo. Que vocês gostam aí né. Eu queria aproveitar que eu tô gravando. E agradecer pelos 50 inscritos. Que eu completei essa semana. 50 não é muito. Mas já é um número bom. E. Obrigado a todos que se inscreveram. Se você não é inscrito. Inscreva-se. Dê like nesse vídeo. E. Pera aí. E. Tchau.